Depois de passar nos testes da escola pela etapa estadual e garantir vaga no nacional, três jovens blumenauenses vão representar o Brasil no WorldSkills, que acontece a cada dois anos e é a maior competição de formação profissional do mundo. Gabriel Ribeiro na categoria de soluções de software, Gabriel Reiser em vitrinismo e Eduardo Herrmann em gestão e administração de redes. E a repórter Franciele Mianes está ao vivo com os nossos convidados lá para contar para a gente que desafios são esses, meu Deus, vão longe para representar o Brasil. Fran, boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, olha só que bacana. Imagina só três pessoas aqui da nossa região representando o nosso Brasil. Super interessante, né? E em áreas também bem bacanas que é vitrinismo, soluções em software e administração de redes. Mas aí você que está em casa deve estar pensado, tá, mas o que é isso? Do que se trata WorldSkills? Bom, tenho a lhes dizer que é uma empresa sem fins lucrativos. Esse campeonato mundial, ele acontece a cada dois anos em diferentes países. Aqui no Brasil, por exemplo, as instituições Senac e Senai é que organizam quem é que vai representar o Brasil. O Eduardo Werner está aqui, já deixei ele preparado para nos explicar melhor o que é WorldSkills para vocês terem uma noção do que eles vão participar. Só lembrando que essa competição acontece de 22 a 27 de agosto na Rússia, gente. Boa tarde, Eduardo. Então explica melhor para a gente como é que é esse campeonato. Então, boa tarde, boa tarde a todos. A WorldSkills, na realidade, é um projeto sem fins lucrativos que serve para estimular a educação profissional de todo mundo. Aqui no Brasil, a gente é representado pelo Senai e pelo Senac em diversas modalidades. Então a gente tem desde a área de tecnologia, a gente tem a área metalúrgica, a gente tem a área de construção civil. Então eles realmente fazem um campeonato mundial, a gente chama de Copa do Mundo das Profissões, dentro do Senai e tudo mais. Que é, na realidade, essa Copa do Mundo das Profissões que faz com que jovens, jovens talentos, consigam entre si descobrir quem é a melhor educação profissional. E o Brasil, já aproveitando o gancho, em 2015 foi top one. O que é isso? É quando o país consegue um número grande de medalhas e consegue se sobrepor entre os demais. Então em 2015 a gente foi classificado como top one no mundo, no caso. Poxa, que orgulho, hein, gente? O Eduardo é de Corupá, mas esses dois aqui são de Blumenau e a gente vai estar torcendo por todos os três. Gabriele, você vai representar vitrinismo, né? E como é que está a expectativa? Como é que foi essa seleção de vocês? Que eu sei que aconteceu primeiro nas escolas, depois foi a etapa estadual, para depois nacional, né? Então explica como é que funcionou. Então, teve a etapa estadual, que foi na própria instituição do Senai aqui de Blumenau. E depois a etapa nacional, no meu caso, aconteceu em Roraima. Acontece em vários estados do país e reuniu os competidores de vitrinismo de outros estados. Então eu competi com São Paulo e Minas. Então foi uma competição muito difícil. A gente fez como será lá na Rússia. Então são quatro dias de prova. Foi bem cansativo, é bem puxado. E a gente precisa executar uma vitrine, no meu caso, na minha ocupação, nesses quatro dias. E vai ser a mesma coisa na Rússia. E é uma prova muito interessante, porque ela mostra realmente como é o mercado nessa área. Legal, gente. Imagina só como vai ser essa competição. A gente vai ficar aqui torcendo. E claro, se eles ganharem, a gente quer eles aqui. Eu sei que vocês vão ganhar, então o convite já está feito ao vivo. Gabriel, conta para mim como é que está a expectativa de vocês, hein? A nossa expectativa é muito alta, porque a gente tem muitos encontros em grupos com coaches e incentivo para a gente ter um resultado bom. A gente tem muitos treinadores e gente que trabalha muito para a gente estar lá em primeiro lugar no mundo. Isso aí. Eu tenho certeza que vocês vão ganhar. Gente, eu estou confiante, ver mais confiante, com certeza, todos os telespectadores agora também. Gabriele, Heiser, Gabriel, anota esses nomes. Gabriel Ribeiro e Eduardo Herman são os três representantes aqui da nossa região nesse super campeonato mundial. Gi, volto com você aí no estúdio. Vamos estar na torcida com certeza. Parabéns aí a todos que já são sucesso, né? Então, muito mais ainda nessa caminhada. E mandem notícias da Rússia, tá bom? Então, vamos lá.